Jornal Cidade.net Pelo litoral, só na faixa vitorânea Que pode ter alguma pancadinha de chuva E para nós o sol entre nuvens E a umidade relativa continua Entre 35 e 40% Mas essa umidade é registrada lá Na Bela Vista, no campo da Unesp Onde tem um pouco mais de vegetação E pode ser que alguns pontos da cidade Onde tenha menos vegetação, essa umidade seja um pouco Mais baixa, Carla. Com certeza A gente já começa a perceber uma diferença Não é, Borigo? Aqui na Na área central, a gente tem aqui O Jardim Público, mas nos bairros Os que ficam aqui ao redor do centro O pessoal já começa a se queixar dessa questão Da qualidade do ar no período da tarde É isso mesmo, tem mais No centro essas Árvores, né? Ajuda bastante A umidade relativa. Como você falou, os bairros que não Tem, sofrem muito mais Com certeza. Borigo, obrigado pelas informações Tenha um bom dia, um bom trabalho Um bom dia a todos, bom trabalho e um abraço Jornal está em tudo Porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC O que é o seu lugar? Eu sou do seu lugar O que eu trago que no limite o outro Obrigado.